Fala galera do YouTube! Beleza? Eu sou a RGames na área, estou fazendo mais um vídeo para vocês de The Witcher Eu estou com o Michael Garrett, Garrett de Rivia A gente está em uma cidadezinha muito louca Deixa eu ver, temos umas casas aqui para investigar Tem um monte de ervas desconhecido que eu não sei porque serve Eu tenho que achar uma fogueira para evoluir meu personagem e não consigo encontrar Vamos entrar nessas casas aqui, eu já entrei nessa casa aqui Não, nessa aqui não, essa ali eu já entrei Deixa eu ver, eu já entrei né, começou a abrir as portas e começou a sair o povo Vamos lá, vamos entrar nessa outra porta aqui Tem alguém aqui, será? Vamos investigar né, vamos investigar, vamos conversar com o povo aí Eu não fui morto não Tem outra porta ali, ué É, só cultiva tulipa, é É, eu ia dar uma outra flor para ela, mas ela não gostou Gastei muito alquímico para nada né Ó, dei uma dessas flores aqui para ela, selidonia, ela não gostou Vou roubar tudo né Vou pegar tudo, meu inventário está lotadaço, meu inventário está explodindo de tanta coisa né Trancar, tá bom Eu tenho que achar alguém para comprar alguns item meu aí, senão eu vou me enrolar Tá, o reverendo que eu tenho que falar está ali né Ó, tem um monte de gente já, tem umas crianças aí, umas pessoas correndo Deixa eu entrar nessa outra casa aqui Aliás, não vou entrar em casa numa outra casa não Tem que começar a missão né Porque eu já estou com meu inventário lotado mesmo Então não dá para fazer muita coisa né Eu não posso fazer muita coisa, o reverendo está aqui ó Eita Ah, Berengar de novo Tá, cinco capelas Tá, cinco capelas Estou procurando de homens usando bros de forma de salamandras Estou procurando de homens que usam salamandras Estou procurando de homens que usam salamandras Estou procurando de homens que eles podem diminuir a sua vida Estou procurando de homens que eles podem diminuir a sua vida Estou procurando de homens que eles estão aqui Outro domencio veio aqui antes de você Ele também, se torna com audacidade E ainda Você vê ele? Não provavelmente Ele morreu Ele não é eu Não se torna em salamandras A toda cidade os perigua por uma razão Você deve nos convidar todos O que eu posso fazer? Para mim? Destrua a besta E para os outros Visite Odo, Mikkel e Haran E você pode resolver seus problemas também Eles também Eles são cidadãos de alguma forma? Todo mundo sabe e respeita eles Odo é rico Odo é um mergante E Mikkel é um cidadão Gainha sua confiança E você ganha sua confiança E você ganha a confiança da cidade Vamos ver Espera Eles precisam acreditar em que eu te enviou Veja eles esse reino de fogo eterno Anel do fogo eterno Ahn 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 Só cinete nos espaços realçados Para ativar o diálogo do cinete Esquerdo mouse A gente conversa para apresentar o anel Ahn Tá ok Espera ai o malandro Espera ai Ih eu cortei um negócio ali Tá Não vou perguntar isso aqui não A capela não me interessa Interferência eu penso por drowners Aqui a igreja do fogo eterno Há oferecido uma recompensa para drowners Assim que você pode provar que você matou Algum Eu vou voltar ai com a prova Tá apareceu as informações ali Culto do fogo eterno Seria de berengar foi atualizado Personagens Os monstros e dos homens Tá Visitar as capelas do fogo eterno Mas como é que eu faço para acender o tal do fogo eterno Não sei Eu não tenho a O poder do fogo ainda né Tá Vamos bater papo com o reverendo de novo O que que temos para perguntar ainda Capelo do fogo eterno É uma pergunta meio óbvia né Sim heathen Apenas o fogo eterno pode nos salvar da fruta branca Realmente Então diz a profecia de Ithlene A elvena É isso? Então O mundo antigo vai morrer Para ser nascido de novo De uma árvore Que não vai sepruir Mas vai sepruir Mas vai sepruir Você parece que se contraditir Você me machucou? Então me diga Quem te deu a liberdade Para meditar em as ações dos humanos? Você Um profundo emocional Respira Quem? Eu te desculpe, reverendo Quem sepruir Quem sepruir Não merece Desculpe É O tio não quer conversa Então chega então Chega de papo então né O negócio do fogo eterno tá aqui ó Mas como é que faz para ativar isso aqui? Eu não sei Ah Tá aqui os itens Ah Entendi Eu demorei para entender Eu demorei um pouquinho Anel com o cíbulo do fogo eterno Tá bom Olha o meu inventário velho Olha que desgraça aqui Mano eu acho que eu precisava Urgentemente Voltar lá para outra vila E vender alguns itens para os caras lá Tá Vender alguns itens para os caras lá ó Aqui na pousada Tem viagem rápida nessa parada? Não tem viagem rápida nessa parada né? Olha que bosta velho Não tem E aí eu vou Tomar as fogueiras aqui O que é isso aqui? Santuário Miku Nossa como é que eu vou chegar lá? Eu nem sei mano Tá Tem que voltar aqui e vender alguns itens E aí eu vou Eu não sei o que eu vou fazer agora velho Sinceramente Eu tinha que acender esse negócio durante a noite Ele falou para acender as fogueiras do fogo eterno durante a noite Mas eu preciso me livrar do meu inventário Meu inventário está muito cheio mano Eu vou ter que voltar até lá Vai levar um tempo eu sei Mas eu vou ter que fazer isso Eu vou visitar uma fogueira também Para ver se melhorar minhas habilidades né? E é walk simulator galera Não tem Tem que caminhar até lá Eu não tenho muito o que fazer aqui não Como eu já investiguei tudo aqui Eu não vou precisar investigar mais nada É só voltar lá E falar com o povo lá e E vender os itens que eu preciso vender né Opa Olha aqui tá cheio de gente aqui ó Caraca Cheguei no lugarzinho da 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 pousada aqui Tá lotado de gente Eu tenho um ferreiro anão aqui ó Aí maluco Olá Olha Eu sou um dwarf Não Eu não apoio a Skyatel Sim Eu tenho pagado As taxas e as bribas Muitas vezes Hoje em fato Calma Eu só queria falar É eu quero conversar Você vai ficar na minha grava Optimisticamente Isso não vai ser muito tempo agora Eu vou tentar não perder o funeral Muita certeza e se torna para a execução também Eles me deram para ver um não-humano ficar enganado Deixa eu te dizer Eu riria minha cabeça Eu tenho certeza que eles não gostam Como não-humano aqui Nem aqui Nem aqui Nem em qualquer lugar No Reino Unido Um oficial em Vizima Recentemente ganhou uma Inovação Inventou um galo Especialmente Desenvolvido por Dwarves O que foi tão inovativo sobre isso? Nada Mas pense que as salvações Quando você os produzindo Nos cem anos Toda a extra Abre pode ser usada Para fazer outros produtos As espadas Por exemplo Posso te perguntar algo? Sim Tá Espada reforjada Quem são os Scoia'tael? Quem são os Scoia'tael? Terroristas Ou Fibra Eles chamam Eles lutam por direitos dos não-humano Scoia'tael é elven para squirrels Que chamam isso Por causa das squirrels Que dançam de suas capas Por causa das squirrels Que dançam de sua cabeça? Calma cara Caraca Eu já tava conversando tio Ô tio É muito brabo Caraca Veio O cara não quer conversa O cara é brabo Tá Nervosinho Esse cara aqui Tá Herbalista Deixa eu ver Mercadorias Eu vou vender algumas paradas né O que o cara tem aqui? Recurso valioso para quem deseja reconhecer algumas das plantas que crescem nas áreas ao redor de vizima Ah Interessante Eita 200 conto essa porra O tio tu é muito ladrão Cacete mano Que cara mais ladrão velho Eu não posso vender nada para essa desgraça Caraca mano Eu tenho que vender os e não posso Ah tá de brincadeira Só pode ser brincadeira isso aqui Ó Eu tenho várias poção aqui ó Caraca tio tu é muito ladrão Puta que pariu Tá Pera aí Eu tenho umas poção ali Eu tô achando que eu posso juntar isso aqui ó Ó Tem poção de andorinha aqui Olha eu posso juntar essa porra Não sabia Olha que bosta Como é que eu faço para dar uma organizada no inventário? Tem como fazer isso? Eu não sei Garrafa de água Ó Garrafa de água Ó Por que não pode juntar? Que porcaria velho Tá Qual que é o anel que o cara falou lá? É esse aqui? Anel do fogo eterno? Vamos equipar esse anel então O anel do fogo eterno Os dois anel eu vou vender Se eu conseguir achar alguém que compre essas paradas né? Tentar falar com alguém ali da pousada Será que alguém vai comprar essas porcaria? Eu preciso muito vender meus itens velho Muito mesmo Fogueira Vamos acender a fogueira E vamos Parar o personagem Que eu estou precisando também Vamos lá Eu não tenho nada Ué Ué Eu não Eu não Eu não ganhei experiência não? Caraca que mentira Eu acho que eu tinha ganho experiência velho Eu não ganhei Tá Ah não dá nada né? Deixa quieto Eu não vou Nem vou meditar não Porque não precisa né? Eu preciso guardar itens Ah Tem uma missão pra cumprir aqui né? Que entregar as cabeças dos bichos ali que eu matei Cadê? Tem mais gente aqui agora né? Qual é a impressão minha? O Olaf tá aqui Os ultradores estão aqui Cadê a mulher que me pediu as cabeças dos bichos? Abigail e pegar minha recompensa Cadê a Abigail? Ah Sério que ela não tá aqui? Ah mano Caraca a mulher não tá aqui Tá Deixa eu falar com o Olaf aqui O que eu posso fazer para você? Dá pra vender algumas paradas tio? Ah o cara não vai comprar nada né? Tá Olha só galera Eu tô com o meu inventário cheio mano Eu tenho que tirar umas paradas daqui Eu não consigo vender esses itens Não tô entendendo velho Vou postar um Glizzard aqui Ah eu descobri o que que é a Blizzard Tá Deixa a poção aqui né? Um durinho eu deixo Espera de amolar Eu vou usar isso aqui Isso Melhora a minha espadinha Muito bom Melhorar né? Ah vou usar os itens que eu tenho que usar Tá Tem uma safira aqui pra ser vendida Então vou guardar uns itens de comida eu acho Mano nem sei o que que eu guardo né O que eu guardo e o que eu deixo não sei Esse anel eu posso guardar aqui As poções eu tenho que levar galera Poção não dá pra deixar né? Esses itens aqui eu vou guardar também ó Espera de amolar eu vou usar Esse álcool eu vou guardar Se precisar com esse monte de cerveja aqui eu vou guardar tudo Depois se eu precisar eu vim pegar Restora da resistência Restora da vitalidade Essas coisas aqui eu posso deixar né? Essa comida aqui Restora da resistência eu vou deixar Esse aqui eu vou guardar Fruta seca eu deixo Pederneira eu deixo também Essas cabeças aqui eu vou guardar Porque né eu já tenho as 10 suficiente aqui Tá deixa eu tirar aquela pederneira que eu guardei Não vou deixar ó tem 10 aqui e tem 10 aqui Não essa aqui que eu não tinha guardado Nossa quanta pederneira eu tenho aqui Não vou guardar mais Não preciso de tanta pederneira assim Olha eu tenho 11 já tá bom Essa comida eu vou deixar As comidas eu tenho que deixar né? Caso eu enfrentar alguma batalha muito pesada aí Então as tulipa que eu posso guardar também A tulipa é presente eu posso deixar aí né? Tá por enquanto tá bom assim Eu preciso enfrentar algumas batalhas mais difíceis aí Pra começar a usar esses ingredientes de comida né? Esse álcool eu vou guardar que eu esqueci Salitre A base pra bomba eu vou deixar Eu tenho um divisivo eu vou guardar É, tem bastante item já Acho que deu né? Acho que assim tá legal Pão Ok, tá bom assim Eu tenho que falar com a mulher lá né? Deixa eu sair aqui Deixa eu sair aqui Sair né Será que o anão vai conversar comigo de novo? Será que ele tá bravo comigo e não quer papo? Ah, voltou normal? Tá, vou perguntar de novo isso aqui Será que eu vou encontrar algum por aqui? Será que eu vou encontrar algum por aqui? Você está tentando me pegar fora de guarda ou apenas noze? Em qualquer caso, eu não vou responder Ok Eu não queria te causar problemas Vamos falar sobre algo mais Caraca mano, o anãozinho é muito brabo velho As pessoas do Kair perseguem os não humanos Por que os locais perseguem? Por que os perigos vão em cães? É o ordem natural das coisas Os humanos sempre amaram os Dwarves e Elves Não é para mim saber porquê Não tenho certeza que eu entendo Então põe isso em sua própria Ou discussa com aquele magot Brog Eu não falo com estrangeiros sobre essas coisas Ok Sim? Vamos falar sobre armas Bem, eu não sou especialista Mas eu não posso forçar armas Traga-me três armas diferentes E eu vou forçar uma espada de aço excelente Vou procurar algum minério Outra coisa Para 35 orens Você pode ter essa espada excelente Não é exatamente legal, mas Eu não posso gastar essa Não posso gastar isso aí não Agora não dá Desculpa aí, foi mal Agora não posso gastar isso aí não Tá Espada reforjada Ferreiros podem forjar espadas novas de meteorito Clique com o botão esquerdo Em forjar no diálogo Então selecione o tipo de espada Você precisa de três pedaços de meteorito Para forjar uma nova espada Ah não, meteorito 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 Nem tem essa parada Nenhum dia que consegue isso Tá Não dá não Esse mercenário aqui Tá Então o cara não quer papo também Beleza Né Ok Aqui não tem mais nada para fazer Acho que é isso né Verbalista ali é um ladrãozinho do caramba Mas vamos lá ver se eu encontro essa mulher aí Que eu tenho que entregar o item Mas dá para lá ó Que hora que é do dia agora Oito e meia Então tá cedo da manhã Dá para mim para lá encontrar ela né Ver se eu encontro essa doida aí Tem bastante salidone aqui Eu vou pegar também Vou encher meu inventário de novo né Por que não né Cabrando a bruxa Sério Será que essa mulher é uma bruxa Eu acho que é né Tem tudo para ser Temos uns bairros aqui Garrafa de água Pessoa doente Ah tem um malandro doente aqui ó Hã? Ih o cara está reclamando da bruxa Tá Tem uma porta aqui Tem um barril Eu vou entrar aqui para investigar também Pederneira Meio estilo Caraca mano Tô ó Três episódios só juntando item né Formação mesmo Eu tenho pouca até agora Tá Temos um barulho aqui Orensen estou precisando Orensen é interessante Prateleira velha Pederneira Tá bom Eu preciso evoluir Eu preciso matar bicho Aumentar o meu nível O corpo do cara desapareceu Ah tá bom É aqui que eu tenho que entrar né Pelo menos é que tu tá apontando eu acho Aqui Ô tia O Alvin tá aqui também ó Alvin usa esquilos Opa quer dizer Não Só Alvin Oh meu Um vitor Bem-vindo O que aconteceu com o homem fora? Foi a sua culpa Muitos vêm para mim com fantasias que eu desdaino para o cumprir Eles me levam por um malandro Ah É aqui que eu tava provando lá no bar Não se preocupe Eu não sou tão ruim O malandro vai recuperar Nossa o cabelo dela bugadaço Caraca Tá E ela tinha uma bruxa Aí ela deu um feitiço no malandro lá Vamos ver Pá de magia e sinais de bruxaria Ah vou pegar tudo Deixa eu dar um aí nisso aqui depois Esse é tudo de roupa suja O que eu vou encontrar aqui? Chale vermelha Já peguei um né Vou pegar mais um Temos um barril e um caixote aqui Uva zipeira Ah Interessante Tem uma boneca aqui Boneca de estupro e ser em forma de homem O que a bruxa usa? É Eu acho que eu nem preciso perguntar né O que você quer? Ô tia teu cabelo tá bem bugadinho viu Ahn Encontrei o seu anúncio Excelente Você tem a escala de Bargast? Eu tenho Aham São 6 por 1 preço Eu tenho Eles são seus Por um preço Eu sabia que você ia funcionar E pegue essa raiva mandrake Você pode achar que ela é útil Raiz de mandrágora Eu posso te perguntar algo? Se você puder Imagina com outra coisa fantasma Você tem alguma mágica contra os fantômes? O que é com sua espalha? Eu ouvi que os ricos também Eu ouvi que os ricos caram duas Uma lâmina de prata para os monstros e Estudos A lâmina de prata Ambos são para os monstros Infelizmente eu perco a uma lâmina de prata Posso descansar aqui Mercadoria O que ela tem? Recebi 100 orens E raiz de mandrágora Cadê a raiz de mandrágora? Ganhou nível Até que enfim Nigredo? O que serve isso? O que temos aqui? Livro dos animais Cachorros e lobos Monstros do pântano Plantas do campo Caraca mano 200 contas da porcaria Não! Fita vermelha 400 real Fita vermelha Por que serve essa bosta? Bargheste Enxofre O que mais temos aqui? Pode estar meu Ford Base de alta Calivado para bombas Gordura de ganso Salitre Aço de guinates Credo velho Os nomes esquisitos da porra Cálcio e com Mano essas coisas são muito caras velho Esse povo é muito ladrão Caraca eu que sou muito pobre né Caramba O que temos no nosso jornal? O segredo de berengar Talvez o berengar possa me ajudar a encontrar a salamanda Tenho certeza que ele encontrou um modo de entrar na cidade Tá Encontrado o Donner Contatei o cérebro de Donner para o reverendo Beste de berengar Beste de berengar Contatei o berengar Eu tenho um berengar Contatei o berengar Contatei o berengar Eu tenho Estou com grandes grupos Aproveitando a superioridade numérica Então São criaturas da noite Aparece nas margens de lagos, lagos e rios Tá Eu não sei nem onde é que tem lagos e rios aqui né Dauder morto São criaturas da noite Aparecem Tá Lanças Dio de rodo roubar Os criaturas dos delinados A vítima A vítima De ataque em grupo Tá Deixa eu voltar para as missões Sangue de 3 ghouls para Karsten Procurada não Segredo dos bruxos não Essa aqui que eu tenho que fazer né Tenho que visitar a noite As 5 capelas do fogo eterno E acender uma chama em cada uma delas É Eu tenho que voltar para a vila lá Fazer ficar de noite E Acender as As capelas do fogo eterno né Eu vou ter que voltar para lá velho É aqui que eu tenho que acender uma capela? Será que é essas grandes aqui? Ah pode ser ó Uma, duas, três, quatro, cinco Ah Entendi Acho que agora eu saquei Essas 5 paradas grandes aí ó Mas tem que ser de noite né Tem que ser de noite Bom eu acho que eu vou Tem que achar um jeito de fazer ficar de noite Tem que meditar né Ah essa mulher para me ajudar nisso não pode? Eu posso meditar até de noite não posso? O que você quer? Ó Ó Vou descansar Vamos lá Talentos Beleza Três talentos de prata né Não é de prata não É de bronze Eu vou botar mais um em força aqui Peraí Eu não peguei esse negócio aqui do herbalista Ó Permite identificar e reunir ervas Mas por que que eu não posso pegar? Tô entendendo velho Tô conseguindo entender isso aqui Tem coisa errada aí né Será que isso aqui tá bugado? Eu não sei Ó eu já tenho Ué Sacanagem mano Estreza Estreza Eu posso botar ainda Estreza Cuidado com aqui Se botar ingrediente dos monstros Aumenta o esfolamento Adquirindo a habilidade de anatomia A habilidade da história A habilidade da dor Requer consumo de mutagênico Desviar das flechas Nós Tá Esse aqui é de prata Deixa eu botar em força aqui Botar mais um Unidade da dor Posição Desviar mais 10% Vitalidade de regeneração Mais um por segundo Ué Potencializador Durante as lutas Ah essa aqui é luta De De punho Eu vou pegar esse aqui né Isso aqui é interessante Se eu posso ganhar dinheiro com essa parada né Posição não Zunido Tá Eu vou pegar esse aqui também Aliás Deixa eu ver aqui O que mais tem inteligência Criação de olhos Não Vigor Vigor Cartipoleiro duas vezes ao dia Mais 25% Comenta resistência O que é isso aqui? Mutação não Destreza não Espada, deixa eu ver Com a força do aço Com a força do aço Ah Aumentar o dano né Aumentar o dano é interessante O que é isso aqui? Corte de jucular Caraca Tem umas coisas interessantes aqui ó Vou pegar mais uma de aço aqui Como eu só estou Por enquanto estou em espada de aço né Então vamos deixar Deixar um atributo melhor em aço aí Alquimia Tem alguma coisa que eu posso fazer? Ah Já posso fazer poções Posso fazer poções O que eu tenho de poção aqui? Tem Bytego Eu tenho Blizzard Eu tenho Mel Branco Caraca Posso montagênico? Eita Talonho Tem alguma dessa Talonho Eu não sei Eu preciso de uma dessa aqui né Ó Conserve visão na escuridão total Essa aqui eu não tenho Essa aqui seria interessante Eu acho que eu vou precisar futuramente Blizzard eu tenho Andorinha está faltando Ether 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 eu também não tenho Sinabro eu não tenho Icingoo Eu só posso fazer a Cat Essa Cat é interessante Eu vou ter que fazer ela né Dá para fazer mais uma? Fazer só uma por vez? Ah eu só tinha ingrediente para uma? Ah não tem mais enxofre Caramba Tá tá bom Fazer duas tá bom Tá ok Tá tem que meditar até de noite né Anoitecer E a noite não Vamos botar anoitecer né Aí eu posso acender essa Toda chama do fogo eterno aí Que eles estão falando né Que eu vim fazer Beleza vamos lá Vamos sair enfrentar os bichos Ó os bichos aqui ó Olha aqui os bichinhos Ixi o bichinho já veio com tudo Já matei também Pegar essas cabeças desse bicho né Pode dar a morte Asso sulfúrico Tá eu preciso encontrar As capelas do fogo eterno né Deixa eu ver Tem uma pra cá Mas eu tenho que ir nessa aqui primeiro ó Que essa ali tá mais longe né Então eu vou naquela ali primeiro Tá pra lá Deixa ele ter lá primeiro Aí vamos botar um dos Negócios lá já Ô bichinho do capiroto Pera aí Morreu Caramba mano Olha isso velho Que tanto Caraca mano Fizendo uns bichos Cadê o bagulho Ah tá aqui ó Ascentagem do fogo eterno Morre diabo Morreu? Acabou? Tá essa selidune que eu tenho um monte né Vamos lá Isso, acendeu Apareceu mais esses bichos aqui Tá, beleza Ah, eu tô indo bem até agora, véi Deixa eu ver uma coisa, onde é que eu tô Eu tô numa área nova, ó Tá, onde é que eu tenho que vir? Eu tenho que vir aqui, aqui, aqui e aqui ainda, né Tem vários lugares que eu tenho que visitar, véi Que eu não fui ainda, ó Tem isso aqui também, que é a cripta Vamos pro próximo santuário, né Eu tenho que ir em todos os santuários antes de terminar a noite, né, galera Não podemos esquecer disso Caraca, mano Eles não vão parar de aparecer, não? Vamos parar de aparecer, vou matar todos Matar tudo Tá Pegando esse cilidone aí Eu tenho um monte, mas vou continuar pegando Tem ingrediente pra poção, né Então é sempre interessante pegar Pegamos tudo aí Vamos lá Vai aparecer mais esses bichos, provavelmente, né Caraca, mano Tem que terminar o episódio já Tá, mas antes eu vou acender os fogos eternos, né Assim o caminho é meio longo, galera Mas eu vou fazer essa parada aí Eita porra Tá Vai uns bichos mortos O que que tá acontecendo aqui? Que loucura é essa? Parece que a Miss Vesna tem visitantes não queridos Tente-se, Ruff, eu te darei O que que tá acontecendo aqui? Vamos ver apenas o quão duro você é Ei É você? Witcher, ajuda Põe-se, Whitey Não tem monstros aqui Não tem as bolsas para lutar um witcher, Butch Chate-se, mulher Eu vou mostrar vocês bolsas Eita Você os perderá em pouco tempo Porque os campos não me interessam É, não, não vou deixar isso quieto, não Peraí, vocês vão apanhar Peraí, deixa eu trocar de estilo forte aqui Pronto Defendi a tia Ah, que parada é essa aí? Você tá um maluco? Tá Certamente Vou te ajudar com certeza Peraí, deixa eu só pegar Pegar os bagulhos aqui Eu não vou conseguir acender os negócios do fogo eterno, né? Pelo visto Ah, não acredito Sério que eu tô cheio Peraí E se eu largar isso aqui? Peraí Deixa eu ver uma coisa aqui Peguei o machado? Olha Clava pesada Interessante Interessante Clava de luz Tem uns restos aqui Peraí Ameixa cordial Olha Tá Esse bandidinho em pé de chinelo aqui Tem um outro bandidinho em pé de chinelo aqui Machado de ferro temeriano Tá Onde é que eu tenho que levar a tia? Não sei Tem um guu pra lá Eita porra Ah, tem um guu ali, ó Caraca Fica, moleque Vamos lá Vamos matar esse bicho agora Peraí Não tá sendo muito eficaz Ela atacou a mulher, mano Caraca Vai uns bichos por aí Tá Sangue de guu Interessante Tô começando a pegar um item interessante Ah, tem mais um dos bichinhos do capiroto ali Ó Dos cão do capiroto ali Deixa eu ver uma coisa aqui Para a casa da vovó Tá Eu já marquei a missão, né Então tá Tá show Vixe Tem que botar tudo isso Tá, bom Não vai dar tempo, né Eu acho que não vai dar tempo desse episódio O episódio tá bem longo Então é isso, galera Tem que terminar o vídeo aqui Espero que tenham gostado Se gostou deixa de like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza Valeus Falou Tchau 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 Tchau